Fala, galera! Esse tema é muito legal, o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Olha o que acontece. Quando eu comecei... Ah, antes disso, né? Pra que eu continue meus vídeos e pra que eu não pare de fazer esses vídeos que você gosta, deixa o seu comentário, deixa o seu like, que o YouTube entende, ele distribui pra mais gente e esses conteúdos bons, no meio de tanto conteúdo porcaria, acabam aparecendo. Vamos lá, então? Galera, olha só, não se preocupa, tá? As ferramentas da inteligência artificial já estão aí, não vão sair, não adianta falar que vai arrancar os empregos. Você tem que aprender a lidar com elas. Pelo contrário, elas podem fomentar empregos pra quem se dedica mais e tem capacidade. Logicamente, cada vez mais o trabalho buraçal vai ficar limitado à mecanização, que é impossível você impedir a mecanização, tá? É impossível você impedir também a tecnologia que ela chegue. Isso aí, por mais que vocês queiram evitar os partidos de esquerda que falam que são partidos dos trabalhadores e também esses sindicatos operários, eles vão perder espaço a vida inteira. Isso aconteceu na Revolução Industrial com os maquinários, eles não queriam evolução. Se não tivesse evolução, a gente ia ter milhares de pessoas construindo arranha-secha, ainda como se fossem as pirâmides de Gessé, e não ia mudar absolutamente nada. A gente não ia ter essa evolução que a gente tem hoje. Então não adianta brigar contra a tecnologia, a gente tem que estar a favor da tecnologia. Então um grande conselho que eu dou pra você é use a inteligência artificial, a sua vantagem, né, pra você sair na frente no mercado de trabalho. Isso aí não vai mudar não, tá? Então vamos lá. Qual o impacto que deu? Cara, antigamente você tinha que... tem uma profissão nova no mercado que se chama copywriter. Nova, teoricamente, né, explodiu em 2020. São pessoas que fazem textos pra blog, pra feed de Instagram, TikTok, campanhas, land page, páginas de e-commerce. São pessoas que sabem escrever promessas, ofertas. Antigamente começou isso naquelas antigas cartas de vendas. Hoje utiliza muito no marketing digital pra tudo que você pode imaginar. Antigamente, eu tive uma empresa que era lá no Paraná, que era de educação. Nós tínhamos 22 copywriters antes de 2020. Qual é a entrada? É 2020, 21, mais precisamente, 23 aqui no passado, e 24. Que a inteligência artificial explodiu, que o chat de APT veio, o chat de APT4 veio, e outras tecnologias parecidas. Cara, de 22, tudo bem que eu saí de lá em 2022, né, no final, em dezembro. 23, eu já não tava mais lá. E quando a tecnologia explodiu aqui, eu falei, cara, hoje na empresa nova, com dois copywriters, eu faço o que 22 copywriters faziam. Por quê? Porque existe muita ajuda do chat de APT. Outra coisa, vocês já repararam que o chat de APT tá sendo embedado numa tecnologia chamada API. Você embeda ele em outro site, ou embeda ele em outra ferramenta, e ele trabalha para a outra ferramenta. Por exemplo, os diagnósticos médicos e muitas coisas que vêm associado à inteligência artificial. Cara, o primeiro que explodiu no Brasil de imagem foi o tal do Me Journey. Eles faziam imagens de, você escrevia um prompt, é uma escrita, é um copywriter, né, você escrevia o prompt, e o prompt faz a própria imagem. Tanto que, no início, todo mundo estranhava, agora virou comum, né, você pegava muita imagem aqui do Hulk azul, preto, cor de abóbora, o Hulk vestido de Capitão América, o Hulk de Chapolin colorado, isso tudo é imagens feitas pelo chat de APT, que é uma inteligência artificial baseado no quê? Baseado na curiosidade e na imaginação e criatividade de quem tá escrevendo o prompt. Isso explodiu, e se isso explodiu, obviamente, isso vai impactar no mercado de trabalho. Hoje, você consegue ter, por exemplo, uma agência digital na sua casa, você consegue ser um social media, pra você ganhar aí 10 mil, 12 mil, atendendo 10, 15 contas com uma pessoa sozinho. Você trabalhando 8 horas por dia, você consegue atender de 10 a 15 empresas como social media sozinho, e isso fazendo em pacotes. Você pode ser o social media, que você é um meio de designer, você pode usar o Midjourner ou o Leonardo E.I., que são duas inteligências artificiais que você usa, e é só dominar, começar a mexer, que já já tem uma criança, domina ela, e você pode fazer todos os thumbnails do YouTube, todos os feeds do Instagram, stories, você pode fazer de acordo com a empresa, dando as coordenadas de prompt. Depois que o prompt está salvo, ó, vai embora e você faz, você vira um design de uma pessoa só, pra várias empresas, usando inteligência artificial. É só saber funcionar a ferramenta. É só mexer na ferramenta. Essas ferramentas são escolhidas pra ser autoindutivas. Elas parecem os aplicativos e o iPhone. Já reparou que o iPhone, você dá o iPhone na mão de uma criança, ele vai pra lá, vai pra cá, vai pra um lado, vai pro outro, clica aqui, o negócio funciona? Outra coisa, ferramentas como de edição de vídeo, que antigamente, cara, você tinha que editar no Premiere, no Adobe, pô, cara, é doloroso você pegar, a curva de aprendizado numa ferramenta dessa é muito longa. Hoje não, você pega lá uma ferramenta como o CapCut, pode olhar no CapCut, deixa eu abrir o CapCut. Quando eu abro o CapCut aqui, você pega as ferramentas ali embaixo, é o maior barato, sabe por quê? Porque pegou a ferramenta do CapCut, tem até um vídeo que eu acabei de gravar agora, que se eu quiser, a minha equipe edita, mas se eu quiser aqui, a minha equipe vai, a galera, eu mesmo consegui editar, mas a minha equipe pega e edita super rápido aqui. Quando você pega aqui embaixo, tá cheio de, por exemplo, iluminação, quando você pega aqui, botão de movimento, estabilização, redução de ruído, grande parte de coisas que estão envolvidas nessas ferramentas são inteligentes e artificiais. Ou seja, você usa tudo a seu favor. Não há por que você reclamar do impacto, porque vai ter impacto, eu sei que vai, porque eu tinha 20 pessoas que faziam o Copyright, e aí a gente tem duas. Mas a gente não tem como negar a inteligência artificial. O que vai acontecer? Não vai extinguir os cargos, tá? O que vai acontecer é movimentação de cargos. Se é muita gente fazendo uma coisa, agora tem uma inteligência artificial, dois, três capacitão nela, vão ganhar muito dinheiro com ela, os outros saem e vão fazer outra coisa. Movimentação. A inteligência artificial é nossa amiga, ela não é uma coisa ruim. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou indicar quatro ferramentas para vocês mexerem aí na inteligência artificial para vocês começarem a brincar com isso aí. O primeiro, vamos de texto? O primeiro é o ChatPT4. Não tem muito ponto de correr, né? O ChatPT4, eu acho que é o cabeça aí. O segundo de imagem, aí eu vou dar duas de imagem, né? Que é o Leonardo E.I. e o Me Journey. Esses dois aqui são sensacionais, cara. São sensacionais. E você pode pegar uma outra ferramenta que aí, cara, não é inteligência artificial, provavelmente dito, mas ela está embutida na inteligência artificial, que é de edição de vídeos, que você vai pegar o CapCut, lá dentro está cheio de inteligência artificial. O bom é que esse, você vai identificar o que tem de IA lá. Você pode ver que assim que você abrir, está lá, ó. O IA está presente aqui. E você vai ver que todas essas ferramentas podem contribuir para você arrumar um novo trabalho, uma nova ferramenta de trabalho. Gostou? Deixe seu comentário, curte e vamos que vamos. Alô, você! Tchau, tchau.